Minhas pálpebras pesadas pesam, na tarde calma, uma angústia que se evade para os horizontes da alma. Sempre a infância prometida à hora em que o dia morre e uma distância que afoga à volta, amanhã da vida. Minhas pálpebras pesadas pesam, na tarde calma, uma angústia que se evade para os horizontes da alma. Minhas pálpebras pesam, na tarde calma, uma angústia que se evade para os horizontes da alma. Minhas pálpebras pesadas pesam, na tarde calma, uma angústia que se evade para os horizontes da alma. Horizonte 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 Tem alma Minhas pálpebras pesadas pesam Na tarde calma Uma angústia que se evade Para os horizontes da alma Horizonte 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 Da alma Horizonte 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 Mar26 Horizonte 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 Legenda Adriana Zanotto